E aí e aonde eu já dormi com ele que você eu já fiz isso eu fazia isso não é isso E aí 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 e com gracinha então agora você vai falar com as suas paraquedas E um paraquedas. Moça, eu vou te mostrar o meu paraquedas. Não zoa. Obrigada pelo C&P. Moça, eu não uso o meu paraquedas. Atrás da academia, eu não estou. Estou de trem. Meu cabelo está tão ceboso. Mas tão ceboso. Que eu volto, tipo, andando, né? Meu amigo. Aí. Vai. Pensa comigo. Para que eu vou lavar meu cabelo se eu voltar no sol? Não faz sentido. Aí eu vou lavar amanhã, quando eu chegar da escola. Eu não estou brincando. Mas ele é verde, folha seca. Então, dependendo do lugar, ele fica escuro. Mas ele é verde. E meu cabelo, eu pinto ele. Inclusive. E ele é cacheado também. Minha raiz está clarinha, olha. Pera. Eu sou doutônico, então. Depende da luz, gente. Depende da luz. Precisa estar sol. Para ele ficar verde. Mas ele fica clarinho no sol. Fica parecendo um cor de água. Eu não sei se eu vou colocar a cara. É porque eu estou conversando com vocês. Eu preciso. É... O que eu preciso fazer? Não sei o que eu preciso fazer. É... Ah, vou pegar minha garrafinha. Preciso pegar minha garrafinha. Pô, polícia. O que é isso? Eu preciso pegar minha garrafinha lá fora. Eu vou mostrar minha garrafinha. Minha garrafinha é de um litro. Um litro. Eu preciso tomar três. Quantos que eu quero? 2,25? 2,75? Enfim. Eu vou lá pegar minha garrafinha. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada até agora, mas tudo bem. Eu vou ver vocês comigo. Eu vou ver vocês comigo. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Minha mãe, eu vou me matar porque eu estou acordada. Esse é horrível, esse tipo aqui é horrível, não vai falar que não, amor eu não consegui ficar pra pra ficar sem fazer caneta, tá igual a série segundo ano. É bom. É muito bom. É muito bom, cara, muito bom Não, sério, não dá Não vai Não vai Nossa, eu tinha um print que estava horroroso O laranja, o roxo, é muito bom O gosto é muito bom O já vai acordar Meu pai está dormindo na sala Se eu acordar ele, eu vou acordar Não é hora de você acordar Eu vou comer o pom-pom E vou Eu vou levar esse aqui para a escola Isso pegou com a mãe Não, a minha mãe está dormindo Quem vai estar passando a de você Gente, eu encolhi o chiclete O chiclete está agarrado na minha garganta Eu vou ficar acordada até a hora de você ir na escola Gente, eu vou desligar a cara Ai, meu pai Chiclete não faz digestão Nossa, mas esse amor ficou horrível, cara Eu vou colocar o fogo Mais sombra assim Sombra assim Sombra assim E aí O que é isso? Eu moro em Minas Bem, o chocolate tá derretido, cara Pra mim, dá uma cacaneira desgraçada Isso aqui Boa noite Outro aqui vai me dar uma diarreia Tá, gente, eu vou chorar, né, meu? Eu só com o meu uniforme Eu não vou chorar Gente, bom O meu deus também Mas é sério Na sua não pode usar outra roupa, não É só calça Boa noite Verdade A moça não sujou por enquanto, não Isso aqui tem um bom diarreia, vai, tá? Vai Uma hora da manhã Porra Olha o barulho, eu esqueci A minha mãe vai me matar quando eu deixo o papel ali em cima Vou pro meu quarto Vou fingir que eu nem vi Corre não A casa não foi, mas eu falo só Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa.